Na noite desta segunda-feira, dia 25, foi realizado na SIC Caxias a entrega do 13º Troféu Ítalo Vitor Bersani para as organizações que se destacaram nos últimos anos em Caxias do Sul e região. A solenidade de entrega do troféu teve seu retorno após um período de dois anos por conta da pandemia. O evento teve início por volta das 20 horas e contou com as participações de empresários, representantes de entidades, imprensa e políticos. As agraciadas deste ano foram as empresas Florenci, na categoria Indústria, a Sapataria Caxiense, na categoria Comércio, o Hospital Virvi Ramos, na categoria Serviços e a APAI, como menção honrosa. De acordo com o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Loro, a premiação é um ato justo de reconhecimento às empresas que fazem a diferença em Caxias do Sul e região. Bom dia, é um justo reconhecimento aí a empresas que fazem a diferença na cidade de Caxias e na região. Este ano nós premiamos a fábrica de imóveis Florenci, uma indústria com reconhecimento mundial. Nós reconhecemos a Sapataria Caxiense, uma empresa com 75 anos de vida, na terceira geração, uma loja muito tradicional do centro de Caxias do Sul. Podemos premiar o Hospital Virvi Ramos e, como eu tenho dito, premiar o Hospital Virvi Ramos é premiar também todos aqueles profissionais, aquelas pessoas que anonimamente cuidaram da saúde nesses dois anos, longos dois anos de pandemia. E um maravilhoso reconhecimento para a APAI, uma entidade que faz um trabalho social incrível e que completa nesse ano o aniversário, tocada ao longo desses anos todos por voluntários, por pessoas despojadas que vão lá e se envolvem no dia a dia, dando conforto, dando uma melhor condição de vida a essas pessoas portadoras de necessidades especiais. Os troféus foram entregues ao CEO da empresa Florenci, Matheus Corrade, que destacou o trabalho realizado com muito carinho por ele e sua equipe, o responsável pela Sapataria Caxiense, Rui Fernando Casemiro Boff, que recebeu a premiação e mencionou sobre a história da loja, destacando que ela já está presente há 75 anos em Caxias do Sul. Nelson de Arrigo, presidente do Hospital Virvi Ramos, destacou a competência da instituição no período da pandemia, pois no momento mais difícil, o hospital conseguiu abrir novos leitos e contribuir com estudos para combater a Covid-19. E para finalizar, Bernadette Pavão Vezaro, presidente da APAI, destacou a importância da instituição para a comunidade e fez um convite aos presentes para visitar a APAI. Ao término do evento, os quatro representantes das organizações se juntaram para a foto, sendo que a solenidade foi encerrada com um jantar. A eleição das vencedoras sempre é feita pelos nossos associados, que votam eletronicamente, é feita pelos nossos sindicatos patronais, que também fazem as suas indicações. E esse ano, então, a partir dessa eleição de todos os nossos associados, restaram eleitas essas quatro organizações, que como ressaltei há pouco, são organizações que há décadas empreendem e vencem na nossa cidade. Para a Jovem Pan, repórter Wellington Frizon.